Eu vou te amar, eu vou te amar Vai, 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 vai Do jeito elas voam, só pode Sucesso de abrigo, estou no ponto Estou no ponto, estou no ponto Olha só, mãozinha assim, mãozinha assim, olha só Eu sou do meu rau, do meu rau, do meu rau Eu tenho duas manguinhas pra fazer o meu rau Filiou do meu rau, do meu rau Filiou do meu rau, do meu rau, do meu rau Filiou do meu rau